Fala uma coisa pra mim. Aquela geração do Flamengo é brincadeira. Você, Paulo Nunes, Djalminha, Marcelinho Carioca, eu acho que somos quatro, né? Quem era o mais maluco, Maiano? Quem era o mais maluco? Quem aprontava mais? O cara Djalminha era foda. Ele fez a resenha comigo. Ele falou assim, eu vou falar que foi o Paulo Nunes, mas todos os outros vão falar que fui eu. Tu quer apostar? O Djalminha era perturbado, cara. Entrega o Djalminha aí. Conta uma história dele aí. Boa história? Boa. Cara, tem tanta história. Cara, eu vou contar uma aqui. A gente estava na cidade de São Paulo. Quantos anos, mais ou menos? A gente tinha... A gente tinha 19. Não era profissional ainda. Porque antigamente não tinha essa parada de profissionalizar cedo, não, bó. E a gente estava em Santos, na concentração de Santos. Porra, cara, e tinha a menina lá, a filha da cozinheira. Porra, todo mundo de hoje, todo mundo na seca do Caraca, todo mundo querendo fazer alguma coisa. Porra, aí... Quem pega a garota que faz isso? Porra, o Djalminha. Ainda flagraram o Djalminha. Flagraram no ato? É, mas assim, não atrapalharam a parada, não. Não atrapalharam, não. Aí só falaram pro Ernesto e o Paulo, porra, o Djalminha fez merda. Na verdade, o Djalminha não fez merda, né, porra. Porra, há tanto tempo a gente presa. Porra, achou a brecha, o Djalminha foi pá. Pegou. Só que o cara queria... Os caras queriam dar uma... Uma suspensão no Djalminha. Tirar o Djalminha da diretoria, na época do Salvador, que a gente tirava. E o Ernesto Paulo falou, o quê? Vai tirar ele? O Ernesto Paulo era o treinador. Vamos ver o jogo. Aí, porra, quando teve o jogo, Djalma meteu dois ou três. Aí o Ernesto falou, deixa o moleque. Se ele foi uma vez, fez dois, três, deixa ele todo dia. Deixa o moleque tranquilo. Fazer o Djalminha da fogo, cara. Era pegador o Djalma? Era pegador. Ele falou que ele já fez até lençol pra puxar a mulher pra dentro do quarto. Djalma era pegador, pô. Foi bom de papo, né? E o Paulo Nunes? O Paulo Nunes é meio maluco, né? O Paulo Nunes te perseguiu, né, cara? O Flamengo, depois o Palmeiras. Vocês dois estavam sempre presos. Era. O Paulo Nunes, assim, a gente jogou muito tempo junto. Mas o Paulo Nunes também fazia merda pra caraca. O Paulo Nunes, eu... Quando eu cheguei no Palmeiras, tinha acabado a Copa de 98, eu fiquei... Pô, me deram 15 dias de folga. Mas, na verdade, quando deu uma semana, o Paulo Nunes já tava no... Vem, vem, vem treinar. Eu, caraca. Aí... Fui pro... Fui pro Palmeiras. Aí, quando eu cheguei, era pra ir pro hotel, né, que eu ia ficar. Aí o Paulo Nunes, não, deixa eu levar ele. Aí, beleza. Peguei minhas malas, um dentro do carro do Paulo Nunes. Primeiro dia que eu cheguei no Palmeiras. Ah, você tinha acabado de chegar. Primeiro dia. Minha apresentação e tal. O Paulo Nunes, vamos ali. Falei, ali é onde, Paulo? Vamos ali no barzinho pra gente tomar um chupinho. Eu falei, Paulo Nunes, eu acabei de chegar, cara. Foi maluco, não dei nenhum chute, cara. Ele... É bico. Pô, vamos no restaurante, comemos. Beberam. Tomamos um chupinho, claro, né? Tomamos um chupinho. Eu falei, agora tu vai me deixar no hotel? Ele, não, não. Vamos lá pra casa. Eu falei, porra, Paulo, aí fui pra casa dele. Voltei no outro dia. Voltei no outro dia de manhã pra casa? Pro treino. Pro treino. Eu dormi lá na casa dele. Aí volto pro treino. Acaba o treino, eu falo, Paulo, deixa lá no hotel. não, não, não. Vamos almoçar ali. Mais tarde. Aí almoçamos, voltamos pro treino à noite. Paulo, me deixa ali. peraí, vamos passar ali num restaurante. Cara, eu fiquei três dias com o Paulo Nunes. e ele não deixava nem na mala pegar a roupa. Qual é a roupa que você quer? Ele ia lá, pegava a roupa, pegava a minha, botava lá dentro. Aí num terceiro dia, eu não aguentei, né? Aí falou, chega, chega de bebê, deixa eu jogar. Ele foi pro treino. Quando ele foi pro treino, eu fui na roupa dele, peguei a chave do carro, tirei minha mala, escondi a mala, e botei lá, tirei minhas coisas. Aí quando acabou o treino, ele, bora Bico, pra onde, Paulo? Ele, vamos jantar, cara. Eu falei, quero jantar com você mais não, Paulo Nunes. Três dias. Deu? Deu por nós? Pode ir embora. vai embora como se tua roupa tá no meu carro. Eu falei, no seu carro, olha lá, minhas malas lá. Vai embora, Paulo Nunes, deixa eu dormir um pouco, pelo menos. Três dias sequestrado com ele, cara. E todo dia a gente saindo. Todo dia ele arrumava uma parada pra fazer. E, Júlio, Paulo é maluco até hoje, né? Tá, cara. O maluco tá bombadinho. É, tomou. Diz ele que é alimentação. Todo mundo fala que é alimentação, né? Engraçado esse negócio, né? Pra ficar forte depois de velho. Pô, ninguém fala que tomou uma bomba, um negócio, né? Pô, eu tomei uma bomba pra ficar forte, não. Alimentação, tô com alimentação. Todo mundo fala isso. E ele foi alimentação. Muito piqui. Comi. Então, tamo junto. Vamos pirar aí. Abração, galera. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto